O ser humano é ruim, né? A gente comentava aqui no estúdio, 90 reais de uma água, saqueando uma casa completamente destruída. Fora os assaltos que aconteceram nesse carnaval. Olha pra essa moça aí. 10 celulares com áudio. 8. Pode continuar vendo. Tirando de tudo, tirando de tudo. Não, calma, calma. Tira a boca. Vai tirando. 9, 10, 11, 11. Tem mais, tem mais. E a bolsa aqui, cadê? Tira a bolsa. Traz ela. Mais um. Vai melhorar preso, senhor. Deixe aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, imprimindo os outros? Pegou, faz seu trabalho. Não precisa só, ó, né? 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 Não precisa só, ó. Não precisa só, não. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Respeito. Eu não é assim, não. Calma aí, cara.